Vós sereia, perguntaram-me ao ouvido Valeu a pena vir ao mundo ter nascido Com a mealdade vou responder-me a esperança Não soltei-me o travesseiro Sobre a verdade, tive porém Vou lembrar o meu passado Para as boas do meu passado E as boas também Valeu a pena ter vivido o que vivi Valeu a pena ter sofrido o que sofri Valeu a pena ter ocupado quem amai Ter baixado quem mancha Valeu a pena, valeu a pena Ter sonhado o que sonhei Valeu a pena ter passado o que passai Valeu a pena ter ser bem conhecido Ter sento e me senti Valeu a pena, valeu a pena Ter chorado o que chorai Ter cantado o que cantai Valeu a pena, valeu a pena Ter bebido o que vivi Valeu a pena ter sofrido o que sofri Valeu a pena ter amado quem amai Ter baixado quem mancha Aguenta-se Valeu a pena ter amado quem amai Ter baixado quem mancha Aguenta-se Valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena... Valeu a pena... Obrigado.